Oi meninas, oi Mari, eu sou a Júlia, tenho 30 anos, sou psicóloga e sou empreendedora desde 2016, onde eu realizo consultoria de recrutamento e seleção para pequenas empresas. Sou casada há 3 anos e sou mãe pet de 3, duas cachorrinhas e uma gatinha. Ano passado já completou um ano que eu e meu marido estávamos tentando ter o nosso filho, só que a gente descobriu que somente por fertilização in vitro. Na mesma época, muitas amigas minhas engravidaram nessa pandemia e alguns primos do meu marido também. E aí eu fiquei bem depressiva, assim, bitolada com assuntos, quem, se tiver alguma tentante, é muito sofrido, é muito dolorido e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, só que eu achava que eu só sabia fazer RH e aí eu falei, e agora, meu Deus? Eu falei, ah, eu sei, eu aprendi a fazer crochê, acho que eu vou fazer uns tapetes aí pra casa e tudo mais. Só que aí eu fui procurar um presente, um porta-maternidade e conheci os amigurumis. Eu falei, então, eu vou fazer amigurumi e vou fazer um enxaval dos meus futuros filhos. Corri no armarinho, comprei linha, desengavetei minhas agulhas e comecei a ser a famosa impostora, né? Replicar, só tecer, tecer. Fiz alguns bichinhos, foi quando eu conheci a Maricota e ela falou assim, é possível fazer dinheiro com os amigurumis? Aí eu falei, opa! Comecei a participar dos workshops, acordei seis horas da manhã pra me matricular no curso, porque eu falei, se ela tá falando que é possível, é possível e eu vou agarrar essa oportunidade. Então, eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou tecer muito. Com isso, meu marido, até então, que falava que era só um hobby, comprou também a ideia da Maricota, tá super comigo, parceiro, já com várias ideias, porque ele viu que é possível. Então, assim, eu comecei a fazer os bichinhos pra portfólio, pra presentear esses bebês que nasceram à minha volta, né? O que até então era pra eu fazer o enxoval dos meus filhos, não consegui fazer nenhum, porque eu comecei a fazer pra presentear, o meu foi ficando e hoje eu já tô com cinco encomendas, né? Já entreguei quatro, tô tecendo aí a quinta encomenda pra entregar agora domingo de Páscoa, não vendo nenhum amigurumi por menos de 120 reais, só se for bem pequenininho assim, eu uso um aplicativo, né, pra ver os valores e tudo mais, mas já fiz dinheiro com os amigurumis, já apliquei a técnica Maricota, esse é o resultado, não tem buraquinho no anel mágico, que era o que eu mais sofria pra fazer. E o que me motivou a me matricular no curso é, porque se a gente quer ter sucesso, a gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar, a gente precisa treinar, praticar e ter técnica. E a Mari tem as técnicas, a Mari tem a receita. Mari, muito obrigada, meninas do grupo, muito obrigada.